Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Enderberg Games e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje trago pra vocês as novidades na próxima atualização do Warriors of the Universe. E antes de você perguntar, eu não sei a data, antes de vocês perguntarem, eu não sei a data da atualização. Mas se eu souber, eu já trago o vídeo pra vocês. Mano, eu já tô sabendo que vai ser um personagem novo, que ele vai ser ninja. Já tem dois personagens de cada raça aqui, Shinigami e Herói. Herói tem três. E Sayajin, mano, Sayajin só tem uma, é igual o ninja. Então vai vir um ninja, talvez futuramente saia um, bom, um Sayajin, né mano? Então mano, eu vou mostrar a imagem do novo personagem aí, tá na tela pra vocês. Galera, esse é o novo personagem, o novo ninja que vai vir. Então ele tá aí, mano. Eu gostei. O cabelo dele possa vir no jogo futuramente, porque eu gostei muito desse cabelo, mano. Quem gostou do cabelo, mano? Dá pra me usar na minha série. E olha isso, mano. Tudo, quase tudo aqui é novo. Isso daqui, os pés dele, é novo. Talvez venha na criação de personagem. E... É, praticamente tudo já tá na criação de personagem. Eu acho que ele praticamente criou um personagem, em vez de fazer um... É, praticamente foi isso, né mano? Mas foi bastante diferença. Porque... Esse... Topo aí dele... Ele tá mais... Não tá tão comprido, mas tá bom. E ele ficou bem bom, mano. Eu não sei os poderes dele, mas se eu descobrir os poderes do personagem, eu já venho aqui no canal e trago pra vocês. Mano, a segunda imagem que eu peguei... Como eu não tinha... Ah não, peraí, eu tenho sim. Mas... Já vocês já estão vendo que vai vir sim o Herbito Super Saiyan Blue. E peraí. Puf! A imagem tá certa, finalmente. Esse é o novo Herbito Super Saiyan Blue. Se você escolheu uma decisão, não adiantou nada. Mas ficou mais bonito, mano. Ficou mais bonito. Foi tipo aquele cabelo número 3. E mudou um pouquinho o cabelo número 3. Gostei. Ficou bem parecido com o Super Saiyan Blue. Então, quem gostou, já deixa o seu like aí. Porque eu já sei pra que eu vou usar o Herbito nessa série, mano. Já sei muito bem. Então, mano. Olha aí. Mano, ele ficou muito bonito, mano. Olha isso. O cabelo dele ficou muito bonito, mano. Sério. Tá bom. Bora pra próxima imagem de novidades aqui. Antes de ir, eu quero que vocês... É novo um item. É novo um item. Então, eu sei que vocês vão gritar de alegria. Se você gosta de o Arias do Teu Universo. São novos itens. Então, você vai gritar. Você vai gritar. Sair da sua cama. Você vai dançar. Dancinha da alegria. Porque são muitos itens bons que eu vou usar, mano. Você vai ver. São muitos itens bons. Mano. Essa é a imagem. Mano. Olha isso, mano. Olha isso. Mano. Olha aí. Primeiro. Primeiro personagem que tá aparecendo. Ele tem... Quem conhece Dragon Ball vai entender. Essas daí são as asas do céu. É. Praticamente foi isso. As asas do céu. E... Tudo já... É só as asas do céu que tá aparecendo aí nesse personagem. Aí, no segundo personagem, tem o Frieza. Que... Pelo... O que é aqui no ombro dele? Tem um negócio. Que no céu também tem. Mas eu esqueci como é que se chama esse negocinho. Mas no Frieza também tem o ombro dele. É. E... Ah! E os pés do Frieza. Os pés do Frieza mudou pra fazer o Frieza perfeito. O Frieza vai ficar perfeito, mano. O Frieza vai ficar perfeito demais. E... Bom. As asas do céu eu gostei. Eu gostei das asas do céu. Dá pra fazer o céu quem gosta bastante do personagem céu. De Dragon Ball. No... Terceiro personagem vem o Trunks. De Dragon Ball. Z. O Super. E... Já... A primeira coisa que vocês perceberam é o cabelo dele. Mano. A cor do cabelo eu acho que vai chegar uma... Uma nova opção de cor, mano. Porque a cor do cabelo dele eu acho que não existe no jogo, não. Aí, mano. É. Praticamente só foi o cabelo dele de novidade aqui nessa foto. Mano. Aí na quarta foto, mano. É muito bom. Muito bom a quarta foto. Então, na quarta foto... Eu tô tão feliz. Por quê? Eu não vou contar ainda pra vocês. Então, nessa terceira foto foi a novidade do cabelo do Trunks. E na quarta foto, mano. Tem um cabelo de mulher. Finalmente um cabelo de mulher, mano. Finalmente um cabelo feminino. Mano. Todo mundo tava pedindo cabelo feminino nesse jogo. Vocês vão ver por que que eu tô querendo tanto cabelo feminino. Vocês vão ver. Vai aparecer na série. Vocês vão ver. Vocês vão ver muito isso. Tá bom. Mano. Só tem isso na imagem. O cabelo feminino. Dá pra você fazer o Deidara. De Naruto. Shippuden. É. Dá pra fazer o Deidara. E a quinta e última imagem que tem aqui. Que é essa daqui. O quinto e último personagem. É o Zaiko. Que a única coisa nova que tem nele. É essas manchas pretas aí. No cabelo. A única coisa. Dá pra fazer o Zaiko perfeito. Né, mano? O Zaiko vai ficar igual. Os personagens que vão ficar bem igual pra dar pra fazer. É o Frieza e o Zaiko, mano. Não sei os que mais vão dar pra fazer, mano. Perfeitamente. E o Deidara, né? Óbvio. Vambora pra próxima imagem. Eu tô tão feliz. Olha como é a próxima imagem, gente. Mano. A próxima imagem. Mano. Que isso. Mano. A próxima imagem. Primeiro. Bora começar com o personagem primeiro. Um do personagem. Esse primeiro personagem aqui. Que tá aparecendo pra vocês. Ele tem uma máscara. Mano. Essa máscara aí dá pra muito usar, mano. Esse negócio aí. Eu tô dando até spoiler do que vai ser, mano. Mas não é muito. É spoiler. Não é pesado pra você que gosta de segredos. Mas eu só vou falar que eu vou usar na série. Só isso. Só isso. Eu não vou falar pra aqui. Mano. Isso daí dá pra ver que é o Itachi. O Tihra, né? De Naruto. E esse daí é a máscara da Ambu. Ambu. E esse topo aí dele. Esse mais, quer dizer. É da Ambu também. O segundo personagem que tá aparecendo aí. É o personagem que dá pra fazer o Kakashi. Eu tô com medo, mano. Por quê? Pode dar direitos autorais, mano. Pode dar strike no jogo. Bom, só direitos autorais. Mano, por quê? Mano, porque tá muito parecido, mano. Às vezes eu tenho medo disso. Do jogo sair da pré-história. Aí vai ficar ruim. Porque vocês vão ter que pedir pra os youtubers, né? Darem download do jogo. Então, mano. Como vocês podem ver aí. O mais do personagem. Tem isso daí, né? Que é isso. Vocês tão vendo aí, né? Que é o negócio verde. Vocês tão vendo? E tem um novo cabelo, mano. Eu tô vendo um novo cabelo. Eu sei que quase ninguém percebeu um novo cabelo. Pera aí. Eu sei que quase ninguém percebeu esse novo cabelo. Eu aposto que quase ninguém percebeu, mano. Eu sei que você não percebeu. Eu sei. E a Kunai, talvez, mano. Eu tô querendo que venha uma shuriken. Pra me fazer na série. Tá bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novidades, né, mano. Quando a atualização sair, eu vou mostrar direito tudo. E vai ter novos poderes, talvez. Não sei. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pelo apoio de vocês. Deixa o like. Se inscreve no canal se você é novo. Converta inscrito, se você já é antigo no canal. Converta inscrito. Fala pro seu pai, sua família, pra entrar nesse canal. Se o seu pai gosta de jogo, né. Então, valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.